Quando você quiser, fidelidade eu dou Não quero ter amor de outra mulher Fingi do solidão, comprava o meu prazer Foi só te conhecer, pois é Vambora! Ressas a Deus, minha vida mudou Ressas a Deus, minha vida mudou Minha vida mudou Quando você quiser, fidelidade eu dou Não quero ter amor de outra mulher Fingi do solidão, comprava o meu prazer Foi só te conhecer, pois é Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Rafael! Eu parei com a bebida com a noitada Me afastei da batucada Minha vida mudou Só sei que te quero do meu lado Pra amar e ser amado Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Me achei tão perdido Sofri um bocado Que não faz sentido Lembra do passado Dei um bom samba, matei a saudade, falava de cantos, e felicidade, eu vi teu sorriso, e vi que você aceitou, minha vida mudou, graças a Deus. Minha vida mudou, minha vida mudou, minha vida mudou, lembro da gente se amando embaixo do chuveiro, Vamos, 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 namorando na cozinha, feijão no fogo, é ponto de nos incendiar. Amazelio Pereira, sofrendo de amor, mas dizendo a verdade, e agora que eu sou merecedor da sua fidelidade, abraceiro a mulher, mais feliz desse mundo, mas não acreditar, meu sentimento é profundo, vai ver. É razão de viver, tá focado em você, meu coração, é todo seu, quando a gente quer, basta dizer sim, então manda pra mim, eu tô querendo saciar essa vontade louca, lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Namorando na cozinha, feijão no fogo, é ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, eu lembro da gente, lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E namorando na cozinha, feijão no fogo, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só depois que tudo terminou, entendi que não era amor, tudo que fizemos, num só momento, deixou de existir. Entendi que fui, foi o melhor pra mim, só assim, pude enxergar. Ele estava tão perto, eu fui tão bobo, nem percebi, e na vida... Eu não sei se o amanhã de chegar, se me desse ao menos um sinal. Eu não sei se o amanhã de chegar, se me desse ao menos um sinal. Eu não sei se o amanhã de chegar, se me desse ao menos um sinal. Eu não sei se o amanhã de chegar, se me desse ao menos um sinal. Eu não sei se o amanhã de chegar, se me desse ao menos um sinal. Sem nada de você voltar pra mim. Vamos! Te procurando. Ainda não encontrei. Sofro te amando. Como sempre, a ver O que é que eu faço com esse sonho que eu guardei Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me atura Tudo mais não dá pra controlar Fala no seu nome Louco por você, sofro por você De nada que você botar pra mim Não falo, falo no seu nome toda hora Já virou notícia sempre assim Louco por você, sofro por você De nada que você botar pra mim Nada de você botar pra mim E nada de você botar pra mim Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Fiz uma jura Ainda tenho alguém pra rejeitar E de novo eu não sei te negar A coração vai com calma pra não se atrasar A gente sabe toda a força que o desejo tem Sabe que não pode mais, não ainda tem Eu mando fruto proibido porque é bem melhor Cada curva do seu corpo eu já sei de qual Será que é amor? Não pode ser amor comigo, vamos! Tenho medo de me separar Só tô pedindo pra não pressionar Já na hora que tiver de ser Tô contigo só penso no lar Tô contigo pra gente se amar Não vou correr na boca que tem de ser Tenho medo de me separar Só tô pedindo pra não pressionar Já na hora que tiver de ser Será? Não pode ser amor Será? Só pode ser amor Será? Quanto a gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol Bate mais a pãe e não tem sequer nenhum lençol Que malha, ô! Tem fome de dor! Foi papai do céu Foi papai do céu Mas não quer se perder Que é o caralá Caralá, 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 caralá Caralá, 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 caralá Se decepcionar E quero mais para os meus Pelo amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor Avisar pros ateus Que Deus dá pra cê, dá pra sonhar Pra separar os céus Abre o coração Tá só briga a sair Colher a pão Todo dia O mar que a senhora O dente Nasce com o poder de ter que ser capaz Um cantinho, vamos, vamos, vamos Um cantinho, uma caminhuete Um beijinho, um abraço e dente pra toda Quis a ponte no leão E nasce com o dente Quis aquele livro Grosso milenal Um placardão O dente O mar que a minha quente Comer de abraço e dente E na tua barra Que pisa a ponte no leão E nasce com o dente Quis aquele livro Grosso milenal Jamis Quanto a gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol E falha Álvaro Vitor Quanto a gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol E falha Rafael Quanto a gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol E falha Meu filho Jorge Quanto a gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol E falha E falha E falha Quanto a gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol E falha E falha A vida ensinou e eu sei Nada aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Oh Tá que o mundo dá Bebi meu amor e chorei Meu prato molhou o mar Bebido de amor e gerei De novo eu te reencontrar Mas quando eu te encontrei Morrendo de amor e gerei Subiu minha voz Pensei Não disse nada Nada, nada não Quando eu bebi Sempre vivo Sorriu a saudade sim Eu vi você O amor Minha felicidade Em mim E desejos É o fim da tristeza Muito bom, muito bom, muito bom Não tem fim Nem eu tenho nunca mais É a felicidade em mim O dever do valor por nós É o fim da tristeza Muito bom, muito bom, muito bom O amor que a gente faz Não tem fim De onde eu venho Todo mundo sabe como é Onde eu moro Todo mundo me conhece Sei que eu preciso Pra mim Com muita fé Oh Deus Só não tem licença De onde eu venho Todo mundo sabe como é De onde eu moro Todo mundo me conhece Sei que eu preciso Pra mim Com muita fé Oh Deus Só não tem licença Que merece Sabe um pouco De quem eu já passei De quem eu já passei Quem é de lá Dá seus passos conforme a minha vez As vezes de lá Dignidade Ele é a tarde Onde eu acampar Vem se não Se é bom parceiro Se é bom parceiro Onde eu acampar Bora Vem se não Maraná sabe como é Tá ligado no meu proceder Sou de camada Agora do comarém Eu tô preparando Para te ver Fala o que pensou Quer ver Deixa eu ver Eu me deixo É Maraná É Maraná É Maraná É Maraná É Maraná É Maraná Sou de camada Agora do comarém Eu tô preparando Eu tô preparando A pureza da flor e o seu cobertor, verdadeiro amor A pureza da flor e o seu cobertor, verdadeiro amor Jorge, vou contar então, vamos lá Vou contar com você amor Chega, seja onde for Encontrar no cais, um lugar de paz Para nunca mais conviver com a dor Eu vou contar com você amor Pra chegar, seja onde for Todo desamor, todo desamor É desilusão, não tem mais lugar No meu coração Se eu puder entrar no seu coração Você vai me dar a tal A pureza da flor e o seu cobertor, verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu E a mulher da flor E o seu cobertor, verdadeiro amor Só que é baguadeiro da antiga Ainda De ter o seu nome As minhas lembranças Eu quero Tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança Eu, eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim, sem fim O meu sonho é ver você voltar Volta de vez Só pra me parar O que a solidão me fez Eu queria ouvir, eu queria ouvir Eu te preciso Só mais uma vez Ah, fica comigo Eu vou tão lindo Ah, fica comigo Eu te preciso Só mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo É isso aí Timão Pode pedir E não tem essa de fazer Eu vim de som Comigo Porra, dá no coração Hoje vim aqui te procurar Hoje o pagode é pra você, Timão Só pra saber se aposto ou não Essa paixão que me pegou Desprevenido Foi sua voz, sorriso E olha, meu faixa preta Do jeito de encarar Você andou e desandou Queria muito balanço Ela é linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Fiquei feito um palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que o meu coração Vai explodir, hein? Comigo Que você chegou em teu porradão Porra, deu porradão Pode pedir Não tem essa de fazer Objeção Deixa eu me mudar Pra sua rua Que você chegou em teu porradão Porra, dá no coração É que bate forte Do jeito tão acelerado Só não ficou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado De jeito tão acelerado Só não ficou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado É isso aí É isso aí E ter vontade de pular De um avião Que eu estou tendo medo de altura Porque você chegou em teu porradão Pode pedir Que você chegou em teu porradão Que você chegou em teu porradão Porra, dá no coração Que bate forte É que bate forte Do jeito tão acelerado Só não ficou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado De jeito tão acelerado Só não ficou porque tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeira Tem que eu fique na mira Certeira da desiludão Sonhar nunca foi em vão Você é meu sonho predileto Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando Segurando sua mão Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando Vou confiar, hein? Vou deixar no pagode Transforma, vambora! Vou procurar te olhar e não Te desejar Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Terra, chuva, fogo e fogo e fogo Vou procurar te olhar e não Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde Vai se arrepender Mudar as regras da paixão Seu coração pode doer Você que sempre evitou Usou, mudou, ganhou, ganhou, mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou Levar alguém a sério pra não se envolver Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso, não foi só prazer É amor É paixão pra valer E aí? Pago pra valer Passar mais uma noite Cê deu como pra te amar de novo Pago pra valer Quero fugir de mim Fazer de mim tão pouco Pago pra valer Depois de tudo que passamos Depois de tudo que passamos Você conseguir me esquecer Pago pra valer Sábado uma noite Cê deu como pra te amar de novo Pago pra valer Quero fugir de mim Fazer de mim tão pouco Pago pra valer Depois de tudo que passamos Você conseguir me esquecer De repente você chega Revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso que tá curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Pra fugir dos seus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Já fiz até promessa Já tentei todas as agendas Peça a Deus pra me ajudar Um momento pro meu tempo Que consiga dar o jeito Eu quero viver a cantar É pagode, é pagode Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Abre a boca, abre a boca Mais a vontade de te be super Eu vou te esperar Oh, baile Oh, baile Oh, baile Que saudade de você Estou a te esperar A doa ainda está no meu peito No seu olhar, fico a te procurar A doa ainda está no meu peito Boca de batom, um casaco de visão Aquele beijo Com os amigos vou jogar Bate papo e começo a fora Pra tentar me segurar Pega o telefone e diz Eu vou até lá 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 Coração Bateu saudades Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não teve valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Jorge Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Do mesmo que eu recebo Eu ainda gosto de você Seu amor me faz também Eu encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Coração Agora choveu Agora choveu E todo céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Até parece que não soube mais Até parece que não soube mais Seu amor não deu Você reclama do meu amor Você reclama do meu amor E eu caio E todo céu vai desabar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, desabou Todo mundo já passou por isso Eu era feliz Isso me revolta Muito me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Vambora Será que tem volta? Não tem valor Me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Quanta condição Quanta liberdade Quanta razão Quanta falsidade É doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Noite, farra e madrugada Oh, gatoeira Não te magoar Pode confiar Oh, preciso perder Oh, preciso perder A mina de fé A mina que faz... A mina de fé Deus preciso perder Aprender a valorizar Só quem perdeu eu quis saber A mina de fé Mas precisa entender Não se deram as Hiç COMO A ALABOh Que serem lados E eu te falei pra gente não brigar E tanta dor só ia machucar Te avisei que a gente tava mal Deu-se paixão que se tornou sem sal Te falei que ia sofrer Mas seu ronco não me ouviu falar Não tenho espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu Agora eu entendi Eu te falei que a vida é um jardim Toda flor precisa de emoção Te falei que alguém quer vir Era bem forte mas caiu no chão Te falei que eu tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu Vai! Chora porque a dor Chora porque a dor Chora toda a dor Chora e pede ajuda lá do céu Chora e diga aquilo mereceu Que amagou o pé da solidão Agora eu saquei Desenvolta que se arrependeu Que não vivi sem um beijo meu É tarde demais Vamos que vamos que vamos Vamos que vamos que vamos que vamos Se você aceitar o desafio Agora eu entendi Agora eu saquei A parte mais bonita Lamento eu te dizer Agora todas as peças se engancharam Lamento eu te dizer Vamos que vamos, vamos, vamos Mandei meu cavalo, jogando Amigo do meu pai Vou deixar Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Abidiquei da minha vida santa Minha vida santa Me seduziu Com seu olhar que me invadiu sem dó Quanto a mim Será você a cura pra essa dor Estar aqui No coração que sofre por amor Então linda então mulher Linda então mulher Curas pros meus anjos Existe nutração Não me deixe em paz Sou eu sua doença Você é minha cura Razão do meu viver Que quem tanto procura Amor, eterno amor Quero ouvir sua voz Não guarda-susto Não guarda-susto não Que é uma garacosa É esse Johnny Momentos de paixão De uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amor, amei, vamos Da minha vida santa Minha vida santa Me seduziu Será que me invadiu sem dó Quanto a mim Será você a cura pra essa dor Estar aqui No coração que sofre por amor Tão linda então mulher Fuga pros meus anjos Me deixe nutração Não me deixe em paz Sou eu Sou eu sua doença Você é minha cura Razão do meu viver Quem tanto procura Amor, eterno amor Quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar Ficava agora só Pra nós é esse É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós então é esse É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós Mas se a vida te der Se o amor vencer Que você seja feliz Abre a boca, abre a boca Quando você passa Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha no seu rosto Sou eu Seu pretendente Se as subidas não te cansa Sou eu Que te carrega Sem você perceber Constantemente Eu queria ouvir, vamos embora Mas você não é capaz de aceitar Felicidade Eu sei Vai te tocar Na luz do amor Mas se a vida te der Mas se a vida te der Se o amor vencer Que você seja feliz Se o amor vencer Que você seja feliz Que você seja feliz Eu estou apaixonado, deixe eu ser seu namorado Quero ficar do seu lado pra ter, seu abraço e seu beijo pra mim Seu olhar não me engana, eu sei que você me ama Seu coração diz que você me quer, mas o medo não deixa Você se entregar, eu queria ouvir Dê logo um fim Nosso romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar, quero a paz, eu quero a paz Do seu sorriso Vou deixar pra vocês o refrão Não custa nada, tenta, meu bem, meu bem, querer O teu amor Se eu te perder Eu sei que você sai com as amigas Vai chorar com fotos antigas Assim que você se acalmar Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Um dia a gente vai se encontrar Sem dar pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestrença Quando o corpo finge a gente já ia ao pote com sede de amar E rola o papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que acorda, arrebenta, é pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Vai chorar com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar Eu só não fazia um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas Tô perdendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar Eu só não fazia um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Descalça e sem camisinha Eu por aí O tempo de moleque só andava assim O sol, a opinião, a gente já correu no quintal O sol, a opinião, a gente já correu no quintal Na realidade tive que aprender Brilharam os caminhos pra não me enrolar Naquela realidade que eu ali vivi É tão difícil morar nesse perco aqui Descalça e sem camisinha Eu por aí O tempo de moleque só andava assim O sol, a opinião, a gente já correu no quintal O sol, a opinião, a gente já correu no quintal Mas na realidade tive que aprender Brilharam os caminhos pra não me enrolar Naquela realidade que eu ali vivi Só quem já sofreu na vida, quero ouvir, vai! Nunca descer de acreditar jamais Nas coisas que aprendi no morro Lutar pelos meus e minhas arras de amar Próximo como a mim mesmo Quem era esse meu desejo? Onde era nos trazer a paz Muita paz Mas quando eu saí do povo Pra descer de acreditar jamais Nas coisas que aprendi no morro Lutar pelos meus e minhas arras de amar Próximo como a mim mesmo Quem era esse meu desejo? Onde era nos trazer a paz Pra atender um pedido? Se zumbi, guerreiro e guardião Pra senzala Brasil Que disse a coroação E por direito certo do quilombo que deixou por aqui Nossa bandeira era ordem, progresso e perdão É zumbi, né? É zumbi, babá dessa nação Orixá nacional Ofeu da casa real Do carapal do negro e quilombola da escola daqui O mestre sala de zambi na libertação E aí? Parece que eu sou zumbi dos palmares quando são O triste cordeiro dos quilombos do Brasil Aquele grito! Livre, mandela, é zumbi que se leve Exemplo crucial de outros países como o meu sou eu Orgulho de zumbi Que vende a vara de luada Salve essa nação de aruadas Salve a mesa posta de urbada Salve esse Brasil do fim Vende a vara de luada Salve essa nação de aruadas Salve a mesa posta de urbada Álvaro Vitor Eu sei Que pra você eu posso contar Abre meu coração Sei que ninguém vai me criticar Outra decepção Mas eu posso querer Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais Filho! Será que você não dá sorte no amor? Ou já aposto vou A viver me buscando essa dor Uma taça sem vinho Uma taça sem vinho Eu adoro andar no abismo Uma noite vinil de perseguição Saltando entre os edifícios E você E você E poder de um fugitivo Cercado pela polícia Te fez repenar os preços de Paixão Com a primeira vista me joguei De onde o céu arranha Me salvando com a minha terra Pra que me chamar o jovem herói Seu herói Vambora! Hoje o herói Aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira Prime na BB Chega de bandido pra prender Vem bala perdida pra prender Eu tenho uma ideia Mas eu tô na minha ceia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tenho uma grande ideia Você na minha teia Hoje eu me escondo as suas mãos Nessa sujeira sedução E queimou na meia Eu tô na sua teia Porra, dá no coração Vambora pro pagode Hoje eu vim aqui se procurar Beija, beija Ei! Opa! Vambora! Ela é linda Só olhando Vambora! Sei lá O meu coração Estava linda Isso! Pode pedir E não tem essa De fazer objeção Deixa eu me contar Pra sua rua Porque você chegou E deu um porradão Porradão Meu coração Que bate forte De um jeito tão acelerado E só não pifou Porque tem sorte E tá muito, muito apaixonado Pate forte De um jeito tão acelerado E só não pifou Porque tem sorte E tá muito, muito apaixonado É isso aí É isso aí Ela me deu vontade De pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou E deu um porradão Porradão Pode pedir E não tem essa De fazer objeção Deixa eu me mudar Pra sua rua Porque você chegou E deu um porradão Porradão Que bate forte Que bate forte De um jeito tão acelerado E só não pifou Porque tem sorte E tá muito, muito apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Tá acelerado E só não pifou Porque tem sorte Bate bola pro casal Aê, gente Quando a gira girou Ninguém escutou Só você ficou Não me abandona Quando me abandona Quando me abandona Quando me abandona Não me abandona Eu tive a certeza do seu Quando a gira girou Quando eu não sair de marala Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu só vou deitar Quando dou o tom na minha hora Rorrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Amanhã do caçador tem camarão que tome Hoje é, hoje é E eu fui no bagulho, acabou A comida acabou, a bebida acabou A canja sobrou, sobrou pra mim Sobrou pra mim O bagaço da laranja Fui no bagulho, acabou A comida acabou, a bebida acabou A canja sobrou Sobrou pra mim Sobrou, sobrou pra mim O bagaço da laranja Cada manha Minha decisão Me deixou comigo E ganhei Toda a mente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu, vai A minha boca, moçada Deu nascer e viver Sem teu amor Sozinho No morro que a barco chora Trabalhei Ela deu pra dor de morar Vai até o amanhecer Quem tá em baixo Quem tá em baixo Quer subir Quem tá em baixo Quer subir Eu me apaixonei No morro que a barco chora No morro que a barco chora Trabalhei Ela deu pra dor de morar Vai até o amanhecer Quem tá em baixo Quer subir Quem tá em cima Quer ficar No morro que a barco chora É uma morro de mar É uma morro de mar Baixo de um cato azul Que estrela da paz Meu cruzeiro de sul Vem brigar Por favor Não posso viver Longe do seu amor Que eu não posso viver Longe do seu amor É uma morro de mar É uma morro de mar Baixo de um cato azul Que estrela da paz Meu cruzeiro de sul Vem brigar Por favor Que eu não posso viver Lá de Deus do seu amor Que eu não posso viver Lá de Deus do seu amor 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 Eu queria muito ouvir Lá de Deus do seu amor 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 Menino Saí pra contrissão Por isso é que eu tô aqui Papai do seu amor Música É nessa viagem, é nessa viagem que eu fico a vontade Eu sou positivo, não vai ter perigo, eu vou Na minha linha, tirando a mão, sabendo chegar, eu vou que vou Quer saber, quer saber Sabe onde mora o amor? Deixa comigo Dezenove anos de idade, esse menino Sabe que a gente se quadra e é a nossa oração Deixa comigo, me passa o favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e é a nossa oração Meu filho, só uma, só uma, vai Eu que mandei fazer Música Música Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Música Alguém me avisou Alguém me avisou Alguém me avisou Alguém me avisou Vai meu grandão Foram me chamar, foram me chamar Alguém me chamar, foi meu grandão Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou 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 Quando se labutou Custou, mas depois vem o ar E agora é a hora de agradecer Mas quando tudo se perdeu Minha sorte desapareceu Baixo de Deus só ficou Luce Amante Da bolha de Pelé A planta de Altamiro é Viu, não bate nem pegou Todo cavaquinho é de azevedo A voz é Roberto Ribeiro E eu me compositor Dona Ivone, bandeira A voz é de azevedo Da bolha de Altamiro é Viu, não bate nem pegou Todo cavaquinho é de azevedo A voz é de azevedo E eu me compositor Dona Ivone, vamos embora A voz é de azevedo Junto com a Clementina A nobreza que ensina É Paulinho da Viola Genial Mestre Mestre Cacola Matinho José Ferreira Candeira Candeira Mareneira Essa é a nossa escola Dona Ivone, na área Dona Ivone, na área Meta shit T contenta De nada Bate a boneca Sabe,��들 É a signa É a tags O que aconteceu com aquele sentimento? Vambora! Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Não diz que o tempo apaga a nossa história Porque ainda tem a praga começar Quero ouvir você dizer O que é o nosso centro do mundo? Vem, eu não quero olhar do jogo louco Sem você eu fico no zumboco Você tá aqui pra gente conversar Perdoa vida numa só estrada Ter amor e não conto de partas Então vem Vem Eu não quero olhar do jogo louco Se você eu fico no zumboco Você tá aqui pra gente conversar Vem, tu vai pisando nossa estrada Eu não quero olhar do jogo louco Se você eu fico no zumboco Tô feliz em saber que você vai bem E problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que saber resolver Nunca se desesperar E esse exemplo é você E agora que esse grande amanhã passou E carreguei a sedante de banho Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Tô com salva Tô com salva Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Tô com salva Tô com salva Tô com salva Tô com salva Já que você tá tão feliz E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito Certo preconceito E muito desnegue Hoje em dia é fácil dizer Essa música é a nossa raiz Tô chovendo de gente Que fala de samba E não sabe o que diz Por isso pela onde pisa Respeite a camisa que a gente soou Respeite quem pôde chegar Aonde a gente chegou E quando chegar no pagode Procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar Aonde a gente chegou Quem foi que falou, bota? Quem foi que falou Que eu não sou o moleque atrevido Ganhei minha fama de baba No samba de roda Fico feliz em saber O que fiz pela música Faço o favor Respeite quem pôde chegar Aonde a gente chegou Também somos linha de frente Toda essa história Somos no tempo do samba Sem grave Sem glória Não se discute talento Mas seu argumento Me faça o favor Respeite quem pôde chegar Aonde a gente chegou E a gente chegou Muito bem Sem desmerecer a ninguém Enquanto tudo vê De certo preconceito E muito desmerecer Hoje em dia É fácil dizer Que essa música É nossa raiz Tá chovendo de gente Que fala de samba E não sabe o que diz Por isso Pela onde pisa Respeite a camisa Que a gente sou Respeite quem pôde chegar Aonde a gente chegou E quando chegar no perreiro Procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar Aonde a gente chegou Por isso Por isso Pela onde pisa Respeite a camisa Que a gente sou Respeite quem pôde chegar Aonde a gente chegou E quando chegar no perreiro Procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar Aonde a gente Quando viu a morena sambar Ficou doido maluco Pra pegar Antes mesmo de averiguar Se ela tinha compromisso E foi a equivo amor Ela tinha um amor Que era um grande quebrador A favela do buquiço Camara pra se acabar Apostou com alguns amigos Que tomava na manhã Tinha com um ligo liço Lutador de capoeira Que jiu-jitsu e judô Tinha grandes influências Mas de nada arredor Camara chamou pra briga Mas não tinha pra puxar Quebrador puxou e fechou Camara, se acabar de sambar Samba aí, Camara, vamo lá Camarão Camara, vamo lá Vidi paparacu Quando todo mundo parece tá perdido E é nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de correr Sua mão tirou do abismo O senhor cheio de todo o fim E se não tem companheirismo E também é dois carros De quem gosta de mentira Mas dinheiro tirou Ninguém suportou Só você pegou Não me acordou Quando o medo parou Não me acordou Quando o medo parou Eu tinha certeza Não me acordou O povo dos prazeres Quando eu não sair de mamãe Vou te levar Você dorme cedo E eu só vou E eu só vou deitar Quando eu dou Toda que não Prova a louca Ai amor Amor me perdoa Se as vezes eu vou Tirando essas ondas Que eu curto Que não lembro De um outro lado Você sabe bem Que a doça brasileira Que tem água coelha Não consegue segurar Segura Que o senhor pega Que nem pente Mas nem pega Nem pente Só saio pra na minha barra Bora Eu vou pra da mãe De lá pra lá Ai o bom senso me escapa Amor eu não sei Eu sou a colina E pra minha surpresa Alguém diz em Santa Teresa Que o dia já vai clarear Vambora Morro dos prazeres Quando eu não sair de mamãe Vou te levar Você dorme cedo E eu só vou deitar Quando eu dou o tom Vamos dar o pagode Vamos dar o pagode E rega essa cabeça Mente o pé Vai na fé 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 E vai na fé E mete o pé E tá de novo o dia vai Vambora Vai na fé Vambora Vai na fé E vai na fé E mete o pé Vambora Sua hora vai chegar É de sabor, vai saber esperar a sua hora Porque você vê de amor E 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 a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode descar de sué E o primeiro não foge na luta nem pode correr Ninguém não pode ter atrasado que nasceu pra vencer É dia de sol, faz um tempo Pode mexer A chuva só vem quando tem que molhar Na vida eu preciso aprender Se põe o bem de plata É Deus quem aponta a estrela roubada Vem nessa cabeça Basta que ele quando eu vou te levar Gosta que me roja Basta que me roja no rabo do céu Quero carinho, quero cabané Esse teu decote que me tirou no zé Esse teu decote que me tirou no zé Me dá chameu se você quiser Sou vermelho Quando me estere que eu vou te levar E você vê de amor E você vê de amor E você vê de amor E eu vou te levar E eu vou te levar Basta que me roja no rabo do céu Basta que me roja no rabo do céu Quero carinho, quero cabané Esse teu decote que me tirou no zé Me dá chameu se você quiser Sou vermelho Eu vou te levar E eu vou te levar E você vê de amor Mas você vê de amor E eu vou te levar Você vê de amor E eu vou te levar Não precisa Uhção Basta que me roja no meu Ryителей O vizinho do inocente do nosso aliás O cheiro de estremecer O vento de caviões chamando minha atenção A balança do meu coração Enlouquecer Nesses anelos que eu não vou pedir na minha minha esposa O que você não jogou todos, eu posso me desligar Mas o futuro quer me desligar Fazer assim que eu posso até me imaginar Não faz assim que eu posso até me imaginar Eu nasço de mal caminho esse teu umbeguinho Me deixando desalindo, meu nome é Tieto Por uma saia de procedimento Não faz assim que eu posso até me imaginar Não faz assim que eu posso até me imaginar Mas o que me gosta, mas o que me gosta Quero carinho, quero capunha Esse poder pode me desligar Me dá um chameu se você quiser Não faz assim que eu posso até me imaginar Não faz assim que eu posso até me imaginar Não faz assim que eu posso até me imaginar Eu sou velho, né? O tempo tá chegando que eu tô boa Cadê, 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 cadê Tá cansado, neguinho? Nunca nessa vida Eu nunca te vi cansado Eu acho que eu já vi O guerreiro é só bairro Embalado pelo dinheiro No tempero é cantar amazé Na matina do pandeiro Com a damon vem dizendo no pé O partido não canta nem O corpo se balança E o partido é maleta, o verão Quero andar, segura a criança Quero andar, segura a criança O partido é samba e medo O meu neguinho não se lana O maturre tem segredo Quem tem medo vai embora Nunca pode, nunca é cedo Pro calma, compra a criança Eu não danço, pura a criança Ela não dá, segura a criança Ela não dá, segura a criança Ela não dá, segura a criança Uma hora dessa, senhor? Vai, vai, foda-se, Gerardo! Uma hora dessa? Não era pra estar tocando dessa maneira. Tá bom? Não dá. Como é gostoso cair no samba Você também pode vir pro samba Põe na palma da mão Na roda de samba Venha comigo sambar 100% vem sambar Como é gostoso cair no samba De amor que eu vi pra você Você também pode vir pro samba Põe na palma da mão Na roda de samba Venha comigo sambar A lua e lua, o terreiro, convidando o penteiro Uma samba a noite inteira, bagordinas até o saia Solta, cava, que viola, doido, naquilo, do banho do porteiro Do samba hoje eu vou me acabar Pelo uma cerveja, beijalada, dar aquela paqueirada Valora, mal, pretina, ronera, gracina, guisarida, banquina, bolada Tô dentro de medo, pra beijar, hoje eu vou pagodinhar Hoje eu vou pagodinhar Hoje eu vou pagodinhar Hoje eu mando cair no samba, samba Hoje eu também pode vir pro samba, samba Põe na palma da mão Na roda de samba Venha comigo sambar 100% vem sambar Come a ver me amostrou, cair Vamos zuir выполm Quero suiril Quero suiril Prelari com pagode agora vai beber Se você não dizer e não ter medo Você não vai beber Te bater Não quero mais isso, nunca mais Aqui no meu pagode Tô te avisando Abre a hora que o pagode agora vai beber Se gostando de ficar, não vai ter que beber Se eu não te medir, se eu não te medir Abre a hora que o pagode agora vai beber Se gostando de ficar, não vai ter que beber Se não me medir, não vai ter que beber Com a barucada, vai Chora Eu não vou ligar Chegou a hora Mas me paga Pode chorar Pode chorar Mas chora Não vou ligar Chegou a hora Mas me paga Pode chorar Pode chorar Mas é O teu sofrer Valeu rapaziada, obrigado O teu pecado Você pagou Com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou Com traição Domingo Domingo Oh, Maracanã Pô, tô sempre o time de solfão Bora, uma foguete de bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Eu não quero cadeira numerada Vou gritar de arquibancada Pra sentir mais emoção Porque meu time E o nome dele são vocês Chumão e eu Porque meu time E o nome dele são vocês Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha a passageada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sobra, tocando Vai! Vamos lá! 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 Vamos lá!